Olá galera, olá pessoal, estamos de volta com vocês Neste momento a gente vai iniciar o trabalho de desmontar essa tampa inferior aqui, essa base inferior A gente já tirou aqui pessoal, essa catraca, vocês podem ver, ela está fechada aí dentro A máquina fica raspando, para lavar, na hora de lavar, e não centrifuga E ainda, quando centrifugava, se batia para os lados E agora ela não centrifuga, porque está muito desgastada aqui, essa peça aqui Essa peça está comida, então não tem jeito dela centrifugar, não tem Então o que eu vou fazer, eu vou virar essa máquina de cabeça para baixo E nós vamos trocar essa peça aqui, que é a tampa inferior Eu chamo de tampa inferior, é a tampa da caixa, da caixinha de engrenagem Então eu vou deixar ela do ladinho aqui, essa tampinha aqui, a gente vai colocar ela nova Certo pessoal, esse cone também E a catraca, aquela catraca com mola ali que vocês viram, que eu acabei de mostrar no comecinho aqui Também vai ser trocada, tá pessoal A gente tem um punhado de coisas para fazer nessa máquina Essa catraca aqui, a gente já vai providenciar agora mesmo para trocar ela Pode ver que a mola está ali, tudo moída Isso faz a máquina estralar Faz a máquina ficar estralando, faz a máquina não centrifugar E principalmente ficar estralando E quando vai parar de centrifugar, vai Parece que está arrastando alguma coisa Então a gente vai Está tentando aí continuar Mostrando para vocês aí Nesse vídeo A gente vai virar essa máquina, pessoal Eu vou virar ela, vou virar ela de cabeça para baixo Para nós poder fazer aí a continuação, tá Vamos virar ela aí Vamos tombar ela, né Para nós fazer a continuação aí do nosso vídeo Só um instante aí, pessoal Tá aí, galera A gente já colocou a máquina aí Da maneira que a gente espera que dê certo, né Viramos ela aí De um jeito que vocês possam Estar acompanhando aí tranquilamente É que ficou mais clara aí a imagem A imagem não estava bem Agora melhorou um pouquinho Vamos ver se clareia mais ainda Deve ser isso aí mesmo Ela parece que não vai clarear mais que isso, né, pessoal Tudo bem Agora vamos continuar A gente tem aqui para trocar Essa peça Essa é uma catraca já usada Pode ver Não é que é usada tanto, pessoal Talvez nem é usada Ela é enferruja Ela é enferruída e fica parada, ó Tá? Mas ela está Certinha aqui O fio dela Não está gasta Tá? Mas como a outra que estava na máquina Eu vi que ela está Muito boa A gente não vai colocar essa Porque Eu prefiro colocar aqui A que estava na máquina Também parece que está melhor Que essa aí Olha aqui, ó Essa aqui está bem pareinha, ó Bem certinha, ó, gente A paradinha Então Essa vai ser a que eu vou colocar aqui Tá? Vamos colocar ela Vamos apertar ela aqui, ó Assim vai rosqueando ela Rodando Não é que é rosquear É só rodar e ela entra, né Ela folga um pouco E encaixa ali Bom Gente Eu não vou colocar essa peça aqui Porque eu sei que vai dar problema nessa máquina Logo, logo, logo Essa peça está gasta Vou colocar uma nova Porque eu quero que o meu serviço Seja bem aprovado pelos meus clientes Então a gente vai colocar uma peça nova aí Não podemos usar ela Com peça velha Nesse tipo de coisa Esse tipo de situação Esse só se resolve com peça nova Se colocar uma peça velha A gente vai ter problema A gente vai sofrer E vai Trabalhar E vai trabalhar de novo Porque o cliente vai exigir O cliente quer a máquina boa E se nós não colocar A catraca nova aí A peça nova A catraca Tudo certinho Vai dar problema Então agora nós vamos tirar aqui Vamos Meter ferramenta aqui Vamos soltar aqui Isso aqui é rapidinho Não está tão rápido assim pessoal Não sei se está apertado Esse carro Se não está afrouxando Geralmente eles afrouxam rapidinho Quando você começou a tirar Ele já fica afrouxinho Agora já está saindo Aí Esse já saiu Agora O que eu vou fazer Nós vamos tirar Nós vamos tirar esse braço Sejetado aqui Vamos ver se é necessário Talvez não precise Vamos deixar ele aqui Por enquanto Vamos ver Está bem firme Esse parafuso aqui Bem apertado Está preso mesmo Isso aqui pessoal Se a gente não fazer Esse trabalho aqui Não trocar essa tampa Aqui de baixo Tampa inferior Que eu chamo aí Se não trocar A gente vai ter a máquina Estralando Quando vai bater Fica CREC 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 Estralando Só que o pior De tudo É que não centrifuga Porque a catraca Desgastou Porque essa peça Está desgastada Então não adianta Trocar a catraca nova Não adianta Trocar a catraca nova Pessoal Se alguém chegar Na sua casa E dizer Ah eu cobro tanto Para trocar aqui Eu troco a peça Agora mesmo Olha que peça aqui Se for aquela catraca Ali gente Não adianta trocar Se não trocar Essa tampa aqui Se a pessoa trocar Ele pode cobrar baratinho Mas não vai durar Tá Às vezes Na primeira centrifugação Já vai Enrolar de novo E dependendo Da pessoa Que vai consertar Dependendo da pessoa Você não vê mais ele Você não vê mais ele Às vezes Conserta e desaparece É alguém Que está passando Ou não tem um endereço fixo Ou não tem um celular Para você entrar em contato Nada disso Ou te dá um celular Depois não atende mais Fazem muito hoje Fazem muito disso hoje em dia Dá o celular Número e tudo Mas depois não atende Quando Não atende mais É só para poder Pegar o serviço Aí pegou o serviço Fez o serviço De qualquer maneira Você vai ficar no prejuízo Porque A pessoa Às vezes Não volta mais Tá Então eu quero deixar claro Para vocês aí Que é necessário Trocar essa tampa aqui Tá Eu vou levantar aqui Vamos ver se sai na mão Olha aí Olha que fácil Gente Olha que fácil Tirar isso aqui Vamos soltar aqui Esse chicotinho aqui Também Esse mais encrencadinho Aí ó Pronto aí gente Tá aí ó O mistério Não há mistério Pode até pensar Que tem mistério Mas não tem Ó Essa peça aqui Não presta mais Tá Ela tá comida Desgastada Então não adianta Deixar ela aí Se deixar ela aí A única coisa Que nós vamos ter É um prejuízo É um prejuízo Tá pessoal A única coisa Que a gente vai ganhar É um prejuízo Então nós não queremos Um prejuízo Vamos tentar Resolver isso aí Já já Aí galera Vamos Continuando aí Agora pegar uma chave 10 Aqui ó Vamos soltar Essas peças Vamos soltar Esse parafuso aqui Isso aqui vai ser rápido Aí já soltou esse Já soltou também Aí ó Tudo solto já Quando a máquina Tá roncando Quando a máquina Tá arranhando Raspando Nesse caso De eletro lucro Gente Vocês já Podem ficar sabendo Aí ó É essa tampa aqui Troca essa tampa aqui Porque Eu sei que muita gente Chega e Vai querer fazer O mais barato né Tem pessoas Que não quer gastar Ou às vezes Não pode muito Também né Mas coloca uma catraca nova E a catraca nova Não dura mais Do que uma centrifugação Ou duas Centrifugou uma vez Duas É uma lavagem Ou duas de roupa E você foi a catraca Porque se não trocar Essa peça Não adianta Trocar a catraca A não ser que você olhe ela E certifique que ela está Perfeita 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 é uma coisa Mais ou menos é outra Se tiver mais ou menos Troca Se tiver perfeita Tá Igual a nova Sem desgaste Não tiver desgastado Tudo bem Pode deixar ela Agora se tiver desgastado Não deixe Tá Não deixe Porque você vai perder Tá Ó Tem que trocar isso aqui Ó Tá Tô até batendo aqui Porque a peça não presta mais Ó gente Observe aí Olha aqui Tá comida Isso aqui Aqui tá comida Gente Ó Ó Tá chanfrada Aqui ó Chanfrada Tá É chanfrada Tipo um meio fio Não é quadrado Ela tem que ser quadrada Raspada reto aqui Ó Igual um vidro Parei Tá Então vamos tirar esse eixo aqui ó Esse eixo nós podemos usar ainda Tá Esse eixo nós vamos usar na nova Lá Essa peça aqui já foi Bom Essa não adianta nós Querer colocar Tá pessoal Pode ter certeza aí Que Essa nova é outro papo Ó Colocamos coisa nova Vamos fazer um negócio Bonitinho Olha aqui ó Ela é tão afiada Que quase corta a mão aqui ó Tá É um friso É um friso Se ficar arredondado Tá Comida Assim ó Desgastado Igual O rolamento é Aí já era Não presta mais Então Usa ela Desse jeito aqui ó Tá Aqui você pode trabalhar tranquilo Se monta ali ó Olha aí Não vou precisar nem tirar o restante Vou tirar só isso aqui ó Tá Já pude Você veja que eu consegui fazer o Serviço aqui ó Sem desmontar a máquina inteira Olha aí Colocou ali gente ó Vou levantar só pra mim olhar uma coisa aqui O que que tem de junta aqui ó Tô vendo que não tem Junta aqui gente Ela não tá com junta Então se ela não tem junta Eu tenho que tirar essa junta aqui E colocar na outra peça Vamos ver se essa junta sai de boa Acho que sai Ó Vou ter que tirar essa junta e colocar naquela lá Olha aqui ó O problema aqui pessoal É que sem a junta Se eu montar sem a junta A primeira coisa que vai acontecer Vai dar vazamento E eu não quero que dê vazamento na máquina Ninha lá Porque As pessoas não ficam felizes Se ele pagar E o serviço não ficar bom As pessoas gostam de pagar Mas que o serviço fique bom né Ela quebrou aqui mas não tem problema A gente coloca ela encostadinha na outra né Quando monta ela já fica encostadinha Cuidado é Essa junta quebra fácil Tá bem ruim de tirar Mas ela tem que ter esse pedacinho Mesmo quebrada ela tem que tá ali Aí ó Se ela tiver ali Não importa que esteja quebradinha Pelo menos não dá vazamento Aí qualquer coisa Eu já meto um siliconezinho em cima aqui né pessoal Qualquer coisa eu passo um pouquinho de silicone ali Vamos ver como é que vai ficar aqui Aí ó Vamos colocar Eu acho que vai dar tudo certinho aqui Aí ó Beleza aqui ó A gente pode até colocar um silicone Se for o caso Vamos ver aqui Vamos fazer o teste aqui ó Tá Fica desse jeitinho aqui ó Vou pegar um pouquinho de cola aqui pessoal Vamos colocar Vamos colocar ao menos um pouquinho de cola aí A gente ter certeza que não vai Dar vazamento Aí vamos colocar certinho a junta Se eu ver que é necessidade Eu coloco silicone Tá A gente coloca mais silicone Pra eu não Vazar né E aqui tudo bem Tá Até aqui tudo bem Agora vamos ver esse pedaço aqui ó Aqui é o problema Porque quebrou a junta Mas se colocar ela bem certinho Que não vai ter problema nenhum Só tem que achar o lado certo Aí ó Quando eu abaixar ela aqui Ela fica certinha ali ó Vou abaixar ela bem no jeitinho aqui Vai ficar certinha Aí ó Vai ser certinho em cima do furo ali ó Pronto Apertou aqui já era Não tem problema mais Agora sim Agora Essa é peça nova Peça zero bala Então a gente vai colocar Parafuso E já podemos começar Aí montar de volta Porque vocês viram aí pessoal Que Essa máquina Estava Estralando Fazendo muito barulho Raspando na hora que tá Quando vai bater Estralando Estralando Tré 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 Quando vai lavar né E para centrifugar Ela não está centrifugando Então agora a gente vai colocar Essa peça Já estou colocando ela aqui E já vamos colocar também A catraca Com mola E pronto Posso montar ela E vai estar pronta a máquina É rapidinho Se você tiver com uma máquina Com problema parecido com esse Máquina estralando Na hora que tá lavando Ou não centrifuga Bate mas não centrifuga Bate normal Mas não centrifuga Vai direto nessa peça Apesar que ela nem bate Muito normal Porque quando tá com essa peça Gasta Aquela catraca com mola Que eu mostrei ali No início do vídeo Ou esse cone Desgastado Ela não vai bater normal Porque ela vai bater Estralando Tré Tré É quase tipo essa chave Faz aqui Quase assim Então A gente tem que ter um cuidado Muito grande Na hora de montar Porque às vezes você monta Se você é honesto Você monta E depois vai dar problema Vai dar problema Porque você não trocou O kit inteiro E esse aqui é um kit Praticamente é um kit Quase sempre tem que trocar Para as três peças Que é a catraca Com mola E essa peça E aquele cone Zinho Tá É os três A catraca tá aqui Vocês viram Ela não presta mais Ela já tá arredondada aqui Ó Porque tá desgastada Que é redonda É por natureza Ela é Mas aí ela fica Desgastada aqui Ó Chanfrada aqui Aí a peça Não presta mais Tá E daí faz Estralar E não centrifuga E bate fazendo barulho Raspando Certo Agora vai Agora vai o cone E a catraca Essas peças são Novas Tá gente Elas Tá empoeirada Porque tá aí na oficina Muito tempo guardada Mas não Não tem uso Tá Que tem que encaixar Ela é meio enjoada Para encaixar Quando é nova Vai rodando assim Ó Aí ó Agora lá Ela ficou fora do outro Acho que tá certa É esse aqui Que tem que descer Tá certinho aqui Vamos tirar ela Pra ver Gente Pessoal Eu tô achando Que é outro modelo De catraca Não é esse modelo Aqui Esse modelo Aqui é Mais baixa Ó E aquela lá É pra ser mais alta Vamos conferir Não É a mesma catraca Pessoal Sem problema Dá pra colocar ali Sem medo Tá É a mesma catraca Então não tem problema Aí Aparentemente É isso Só que agora A gente vai tirar Tudo aqui Porque a gente tem Que colocar o rolamento Tá pessoal A catraca Tem que colocar a base Agora vai a base Por isso ela tá aparecendo Mais alta Vai a base Caiu um parafuso Aqui dentro Ó Vai essa base Desse jeitinho Você vai colocar também Tá Coloca a base Aí Já encaixou Agora Vou colocar os parafusos Já É Vou colocar aqui A conexão Do Motor Colocar o fio Terra Também é bom O Terra Tá pessoal Ajuda aí A evitar Às vezes Algum choque Alguma coisa Agora esses parafusos São rapidinho Também pessoal A gente vai tá colocando Eles aqui Mais ou menos aí Tá ok Então Agora Só colocar a base E pronto Gente Não vai ser difícil Tá Como o vídeo Tá muito longo A gente vai parar Vai encerrar esse vídeo E vai ter a continuação No canal Artes Detector Máquinas Muito obrigado E até Depois Tchau gente Tchau Tchau